Cada vez mais os produtores rurais estão investindo em inovações tecnológicas. O agro tem se modernizado com a ajuda de startups e outras empresas. E o sistema CNA Senar e Federações tem desenvolvido iniciativas para que novas ideias cheguem ao campo, além de apoiar ações como a Startup World Cup 2020. Promovida em mais de 50 países, a competição internacional vai ter como foco as agtechs, foodtechs e startups que ofereçam soluções para problemas específicos do agro. O sistema CNA Senar apoia esse tipo de iniciativa e desenvolve um trabalho em conjunto para levar cada vez mais tecnologia para o campo. A Federação da Agricultura e Pecuária de Minas Gerais, por exemplo, é parceira da Startup World Cup 2020. Promovemos também parcerias com o ecossistema, com diversas entidades. E uma delas é com o Investe São Paulo, no programa, na Copa do Mundo das Startups, que esse ano é totalmente focada no agro e que vai eleger a melhor startup do agronegócio a nível mundial. Então o sistema FAENG vai apoiar com mentorias, com acompanhamento e com a divulgação do programa. As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de novembro. A startup vencedora da etapa brasileira vai concorrer a 1 milhão de dólares no Vale do Silício em 2021. Incentivo a mais para estimular iniciativas em favor dos produtores rurais. Assim como a Federação de Minas Gerais, outros estados estão empenhados em acelerar o desenvolvimento de novas soluções. O programa AgroUp, do sistema CNA-SENAR, é um dos caminhos. Trata-se de uma rede nacional de inovação para o agronegócio com base em seis pilares. O primeiro passo é o levantamento e o mapeamento de problemas e oportunidades juntamente com o produtor rural. O segundo passo é a busca e o desenvolvimento de soluções que fazem match com esses problemas. O terceiro passo é a validação dessas soluções através da nossa equipe de assistência técnica e gerencial, a ATEG, que traz todo o seu know-how e expertise para dizer se essas soluções têm match com a realidade do produtor rural. O quarto passo é a implantação dessas soluções. O quinto passo é a avaliação para saber se essas soluções realmente resolveram o problema do campo. E o sexto passo é para aquelas soluções que tiveram sucesso, a gente propõe que elas entrem em programas de relacionamento da casa para que seja difundido para os demais produtores rurais. O AgroUp foi desenvolvido inicialmente em cinco estados e agora segue em expansão. Na Bahia, resultados já estão surgindo. Nós identificamos inicialmente na cadeia da fruticultura, da soja e da bobinocultura de corte quais são as problemáticas e necessidades desses produtores para identificar soluções tecnológicas e inovadoras para testar a validade de propriedades rurais. Entre as empresas baianas que ajudam a levar inovação tecnológica para o campo está uma plataforma de comercialização de grãos. Desde a negociação, pagamento e entrega da produção, tem-se um processo muito manual, até mesmo arcaico. Pensando nisso, criamos a Aproxima Grãos, um aplicativo Android e iOS que tem como finalidade conectar produtores e compradores, ampliando o leque de possibilidade para ambos. No Mato Grosso, a Federação da Agricultura e Pecuária lançou o AgriHub para aumentar a renda dos produtores. A gente está, no momento, desenvolvendo uma plataforma de inovação e a gente vai conseguir entender quais são as preferências de cada produtor, entender o nível de maturidade desse produtor dentro dos diferentes processos. Uma oportunidade de negócio foi encontrada no Mato Grosso, pela startup Escola Agro, voltada para funcionários do setor financeiro. A gente treina esses funcionários para que eles sejam consultores do produtor rural, entendam as suas necessidades. A Federação da Agricultura e Pecuária do Mato Grosso do Sul fez uma pesquisa com mais de 50 produtores para mapear os principais problemas, dentro e fora da porteira, e buscou ideias com startups para viabilizar soluções. O sistema Famaçu está disposto, está aberto, a facilitar, de alguma forma, a introdução de novas tecnologias nas propriedades rurais, porque nós entendemos que, se o produtor aderir a essas tecnologias, isso vai trazer uma melhora significativa, um rendimento maior para esse produtor. Aqui em Goiás, a FAEG lançou, em 2019, o Campo Lab, um espaço inovador que conecta produtores a startups que desenvolvem produtos específicos para facilitar o trabalho no campo. O local dispõe de infraestrutura e apoio necessário para que empresas consigam crescer rápido. A iRancho é uma delas. O aplicativo foi criado para facilitar a gestão na pecuária. Para avançar no mercado, a startup viu na Federação de Goiás uma aliada. Não só esse espaço físico, que é muito bom, mas mentoria dos executivos da FAEG, acompanhamento. E a FAEG é a casa do produtor. Então não tem como você estar mais perto do nosso público-alvo do que estando aqui dentro. E a gente vai colocar o iRancho em todos os programas técnicos do Senar Goiás e da FAEG. Essa iniciativa faz parte do ecossistema de inovação da FAEG, que inclui uma série de incentivos ao uso da tecnologia. Recentemente nós criamos um projeto chamado Conecta Campo, que visa pegar essas startups em fase de produto já finalizado e levar ela para campo para validação através de produtores rurais e early adopters, que são produtores rurais inovadores, para testarem essa tecnologia. Após esse teste, essas ideias consolidadas e validadas, nós levaremos esses projetos para o nosso programa chamado Senar Mais, que é um nosso programa de assistência técnica, onde a gente tem quase 3 mil produtores rurais assistidos, onde a gente quer haver essas novas tecnologias também para melhorar a gestão desses produtores. Legenda Adriana Zanotto